Mata, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Felícia, felícia, assim você mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Mãe! A galera começou a dançar E passou a mim que não vai rir Com a coragem que não vai se amarrar Nossa, nossa! Mas se você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Felícia, felícia, assim você mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Felícia, 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 assim você mata Sábado final A galera começou a dançar E passou a mim que não vai seantar Tô com coragem, tem que acontecer a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego Aplausos